Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Visto especial para refugiados sírios é prorrogado por mais dois anos. Dia de luta da pessoa com deficiência, acesso à escola, inclusão no mercado de trabalho e a casa própria com acessibilidade. A Voz do Brasil mostra os avanços e desafios para esses 46 milhões de brasileiros. 12 milhões de reais para projetos de recuperação de computadores e capacitação de jovens de baixa renda. E ainda, especial, como o Brasil alcançou a meta da ONU para redução da fome e da pobreza. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!